Então, fica aqui o vereador Eduardo, eu ia encerrar, mas encerra com vossas palavras. Bom, eu queria agradecer o vossas por a parte, mas gostaria também de colaborar firmemente com o que o vossas colocou em relação ao esporte de Calcaia. A situação do esporte do município de Calcaia, o vereador Dutti, realmente está da maneira que o vossas colocou, ou até num estado mais avançado de decadência. Eu vejo da seguinte forma, o vossas colocou a situação do estado municipal, que por toda essa gestão, não houve reforma, não houve melhoria. E quando começou a reforma, a reforma caminha lentamente, numa situação, o vereador João Andrade, que deixou todo esse período de atender os esportistas e desportistas do município de Calcaia. Quer dizer, nós podíamos ter um estádio aqui, aos domingos, tendo grandes jogos aqui, da seleção masculina do município de Calcaia, da seleção feminina, que infelizmente, infelizmente, aí eu digo também, viu, vereador Dutti, por falta de apoio, está aí na terceira divisão, Dutti? O masculino, está na terceira divisão no estado do Ceará. Quer dizer, municípios como Horizonte, municípios como Maracanau, municípios menores, municípios como Trairi também, primeira divisão, Trairi, meu irmão, na primeira divisão, né? Sem desmerecer, que é um grande município, de pessoas boas, de bonitas praias, mas em relação a Calcaia, vereador Luciano, é um município bem menor, e com muito menores condições, tanto de empresários para ajudar, como do poder público, né? Então, eu me sinto muito, assim, à vontade de falar nisso, Dutti, porque em todas as rodas que a gente chega em campo de futebol, com o Orçanense também, esportista, eu sou também, em todos os locais que a gente chega, a conversa é uma só, né? A valorização do esporte do município de Calcaia. Nosso time na terceira divisão, teve bons dias aqui, enquanto esteve nas mãos da empresa Vitória, a empresa Vitória representando o município de Calcaia, eu lembro disso, quando o time passou para a segunda divisão, mas agora, no momento, não conta com o apoio necessário, firme, para que possa chegar a uma segunda divisão, depois a primeira divisão. Você se imagine, um time do Calcaia na primeira divisão, como movimentaria o nosso município, o nosso município, todo tempo nas páginas dos jornais, de coisa boa, não é, Luciano? do esporte, né, de Calcaia, Calcaia, vamos colocar aqui um jogo, Calcaia e Forte, Calcaia, se é Calcaia e Ferroviária aqui no estádio municipal, é a do João Carlos, isso aí, alavancaria, alavancaria o nome do nosso município, o começo do nosso município, aos finais de semana, porque ali, estava o nome da Calcaia, estava a valorização do nosso município fora. Eu lembro do jogo Horizonte para o Amigo, eu torci muito pelo Horizonte, porque era o time que estava representando o estado do Ceará, e eu vi a luta lá do município, dos empresários, junto com o poder público, com o prefeito daquela região, lutando para que aquele time realmente fosse visto, porque o nome do município de Horizonte fosse ouvido em todos os incôndios do estado do Ceará e do Brasil. Então, é uma situação que é muito importante, mas muito pouco para o Horizonte.